Olá meninas, tudo bem? Voltamos para mais um vídeo de Black, agora bermudas masculinas. Nós, do Dona Zidobrechó, que ficamos situados em Montenegro, aqui no Rio Grande do Sul, enviamos para todo o Brasil, por transportadora e pelos correios. Lembrando, né pessoal, que as reservas são 24 horas. Vou mostrar para vocês a peça, vou dar as medidas para vocês também. E vou postar um código. A partir desse código, vocês o solicitem lá no WhatsApp. Número 51992425450. Lembrando que nossas vendas são 100% fechadas no WhatsApp. Bermuda masculina, meninas, lindas, lindas, lindas. Preço especial para vocês, 15 reais. Olha só. Vamos lá, não botei no cabidezinho, mas olha que bermuda linda esta daqui. Olha só o detalhezinho. No bolso, em tactel, parte de trás dela. Esta bermuda aqui, meninas, laranjinha. Ela tem cintura de 82 a 96 centímetros. Olha só, está ventando hoje, né? Quadril 106 centímetros, comprimento 50 centímetros, 15 reais. E o código para garimpo dela, é o código... Vamos roubar um código aqui. É o código 348. Vamos para outra agora, da Bilabong, pretinha. Olha só, pink com azul. Olha que linda, da Bilabong, original. Detalhezinho, bolsinho na parte de trás. Também aquelas bermudas de surf, né? Que os meninos tanto adoram. Essa aqui tem cintura 90 centímetros, quadril 16 centímetros, comprimento 56 centímetros, 15 reais. Código para garimpo é o 373. Lembrando que nós vamos ter que estender, pelo jeito, né? A nossa black, em virtude do YouTube, não está entregando direito os nossos vídeos, né? Mas vamos lá agora. Olha que linda é essa. Verdinha clara, com rosinha azul. Olha que maravilha que é essa peça aqui. Essa peça aqui é da Gulsul Surf. Olha que linda. Essa aqui tem 90 de cintura, 120 de quadril, 60 centímetros de comprimento. E o código para ela é o 366, 366. Deixa eu botar minha cuia a mais para lá, senão vou derrar um achamarrão aqui. Vamos para essa linda aqui. Olha só a colorida. Listradinha, tem vermelho, tem laranja, tem amarelo, azul, olha que cor linda. Bolsinho na parte de trás, ela tem elástico na parte da cintura. Com as seguintes medidas. Cintura de 84 a 104 centímetros. Quadril, 122 centímetros, 60 centímetros de comprimento. E essa aqui é o nosso código de número 360. 15 reais, hein, né? Black para vocês. Vamos ver o que nós temos aqui. De black para vocês, né? Agora uma da mormai. Isso, essa é mormai? Não. Isso é Calvin Surf. Calvin Surf para vocês. Olha que linda essa aqui. Da Calvin Surf. Detalhezinho, bolso aqui na lateral. Essa aqui da Calvin Surf tem cintura 90 centímetros, quadril 120, comprimento 55 centímetros. 15 reais. Código 396. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar esse vídeo. Quanto mais entregas nós tivermos, mais chance da gente crescer e vocês crescem junto, né? Essa aqui é da... Feel Good. Olha só. Pretinha. Bolsinho na parte da frente, ó, meninas, essa. Então, deixa eu segurar aqui o... Na parte da frente. Essa moça linda aqui tem cintura 80 centímetros, quadril 104, comprimento 59 centímetros. 15 reais. Na black, o código é o 333. 333. Vamos para uma outra verdinha. Olha que linda essa verdinha aqui. Essa aqui é da... Deixa eu ver a marca aqui, ó. Handboy. Na cor verde, detalhezinho, ó, na perna. Estampa. Na outra perna tem o bolsinho. Bolso na parte de trás, como vocês podem ver. Esse verde é quase um verde militar. E essa aqui tem... Cintura 92 centímetros, quadril 112 centímetros, comprimento 57. 15 reais na nossa promo, código 346. Então, meninas, essas aqui seriam as bermudinhas que a gente tem. Masculina, pediram pra mim. Eu só consigo essas aqui na promoção. Né? Pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vídeo super curtinho, hein? Nunca esqueçam, meninas, que vocês estão aqui no Dona Zilda. Mas, para nós, vocês são simplesmente bárbaras. Quem comprar na Black, tá concorrendo a um conjunto de facas. Sete facas da Tramontina. Não estou expondo ele em virtude da censura. Tá? Além disso, meninas... Quem comentar nos nossos vídeos aqui, tá concorrendo a um brinde de surpresa. Os nossos brindes, o sorteio vai ser na sexta-feira. Pode ser no sábado de novo, né? A gente não tem mais compromisso no sábado. Cancelaram uma janta. Então, pode ser no sábado. E a nossa Black vai se estender, gente. Provavelmente vai com a Black até na sexta-feira. Porque eu não estou conseguindo fazer os vídeos. Tenho que dar uma pausa. De três horas, até que ele suba o próximo vídeo. Não mais de duas em duas. Então, tá indo um pouco mais devagar os vídeos. Então, vai se estender um pouco mais. Porque as peças estão selecionadas pra vocês. Certo? Fiquem ligadinhas que tem mais vídeo vindo aí hoje.